Música Chegando na humildade vai dominar Itabira Com o André e o Scott, as mina pira Se tu quer vir de ré, pode pedir arrego Eu sou o André e de você eu não tenho medo A Zéia tá reclamando, mas eu não ligo por ela Reclamar que o meu som quebra telhado em janela O farol tá apagado e o grave tá trincando Com os zeros na traseira, parceiro, não tô zoando Tô fazendo o meu corre e não fico alucinado A Zagaba tem interesse, haha, já tô ligado Na correria do meu dia, fico até suado A equipe que eu fecho é os moleques abusados Se tu tá querendo fama e quer ser VIP Vem ser moleque abusado, isso sim que é equipe Eu sou o MC Thales, também fecho com o Scott Com o Lucas e o André, a parceria aqui é forte Essa foi mais uma produção do Lucas Henrique DJ Contato, DDD trinta e um Oito meia sete três Noventa e três oitenta e dois Oito meia sete três Oito meia sete três Oito meia sete três Obrigado.